Fala galera, meu nome é Rodrigo Aguiar e no assunto da vez de hoje nós vamos fazer um sorteio Operador, solta a vinheta Antes de fazer esse sorteio, antes de eu falar o que é que será sorteado Eu vou fazer alguns agradecimentos, vou mostrar alguns números do site do assunto da vez Primeiramente nós vamos falar do Youtube Hoje o nosso Youtube já tem mais de 330 assinantes do nosso canal E estamos com mais de 50 mil visualizações E para um canal que tem pouco tempo, isso para mim é bastante coisa Então eu agradeço a todo mundo que assistiu os vídeos, que curtiram e que comentaram Vou mostrar alguns comentários legais que as pessoas têm feito no Youtube Vinicius Araújo diz Qual é cara? Esse link de outros fones da Turtle Beach está bugado Não sei se é só para mim, aí dá uma risadinha Parabéns, seu canal é muito bom Tomara que ele cresça Esse tipo de comentário é muito legal porque ele me mostrou uma falha Ele não saiu xingando nem nada, ele só falou Tem um link no seu canal que não está funcionando Eu fui, com certeza ficou tudo ok Esse tipo de comentário é bem bacana a gente receber Outro comentário que eu separei aqui é do Igor Mendes O Igor fez um comentário sobre o vídeo do Top 5 Finais de Explodir a Cabeça E ele falou assim E saiba que no final de O Nevoeiro um detalhe passou despercebido Quando ele está no mercado uma mulher fala que para que o nevoeiro passe ele teria de matar o próprio filho Sendo uma espécie de sacrifício E Stephen King muito sago ao colocar uma espécie de religião O Igor fez uma contribuição para o canal Eu não tinha percebido isso que tem essa fala no filme Ele percebeu e colocou lá Então eu agradeço a esses dois e todas as outras pessoas que comentaram no nosso canal do Youtube Outro número que eu gostaria de levantar aqui São nossos seguidores no Facebook E hoje a gente chega a quase 1.700 seguidores Isso é muito legal Ainda temos o nosso Twitter com mais de 1.300 seguidores No Twitter também eu vou agradecer algumas pessoas Marco André, João Espagnol, Senhor Rei Design, David Weckerson, Eduardo P, Matheus Alexandre Todas essas pessoas deram um curtir no Twitter E ajudou a divulgar mais os nossos vídeos Ainda temos a minha página pessoal do Instagram Com pouco mais de 170 seguidores A página está só começando e lá eu coloco algumas fotos Para quem gosta de fotografia, dá uma visitada no nosso Instagram E não vamos esquecer do nosso site O assuntosdavez.com.br Que já tem mais de 520 mil visualizações E para comemorar tudo isso Nós vamos fazer o segundo sorteio O primeiro sorteio que nós fizemos foi um anelzinho Uma réplica de um anel do Senhor dos Anéis Agora nós vamos fazer um sorteio de um produto melhor Operador, solta aquela música de suspense Aquela bateriazinha É isso aí galera Esse aqui vai ser o nosso item a ser sorteado Quem não se lembra dele Vou colocar aqui em cima O nosso vídeo de review sobre esse headset da Kulo O headset está com alguns problemas Que às vezes vai servir para alguém ainda O problema que ele tem é que o microfone dele Eu não sei porquê para de funcionar Uma hora ele funciona, uma hora não E o couro do earphone está descolando um pouquinho Mas o som dele continua bom Eu usei muito tempo E se alguém conseguir, sei lá, dar um jeito No mau contato do microfone Ele vai voltar a funcionar As regras para participar desse sorteio são Operador, solta aí Primeira regra Você deve ser assinante do canal Se você não for assinante do canal Já era Não adianta que o seu nome não vai ser sorteado Então primeira regra Seja assinante do canal Segunda regra Nos comentários desse vídeo Coloque a seguinte frase Eu quero ganhar o headset Por quê? Porque assim eu vou conseguir filtrar Quem realmente quer ganhar o headset Porque tem gente que pode comentar Mas não está interessado E assim eu vou saber quem está interessado Em ganhar o headset da Kulo Galera, é isso aí Essa semana com esse vídeo Nós ressaltamos três vídeos E esse é um vídeo curto Só para falar um pouquinho do canal E do nosso sorteio O sorteio do headset Vai ser daqui a 15 dias O próximo vídeo que sair Após 15 dias Aí eu vou fazer Esse sorteio Para dar tempo do pessoal Escrever Fazer os comentários Então é isso aí galera Obrigado pela audiência E até o próximo vídeo O nosso sorteio não para por aí Não é só o headset que vai ser sorteado Próximo item a ser sorteado Abram suas cortinas Próximo item a ser 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 Próximo item a ser